Já que é de segunda, vem barato! Nossa senhora! Caralho! Nossa! Afaixonei, da hora mesmo! Vai, mas já que tá chegando! Vem barato! 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 Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem vindos ao canal Análise de Naves! Olha quem tá aqui rapaziada! Hoje é dia de gravar uma nave pra vocês! Audi TT! Esse carro tem algumas maldades! Eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje! Então já fica ligado aí! Já senta o dedo no like! Se inscreve no canal! Que hoje... Olha que coisa linda! Eu vou chegar até mais perto aqui pra vocês! Olha! Cara! Carro muito bonito! Carro dudinho! Ele vai entrar aqui no vídeo! A gente vai trocar uma ideia! E aí quem sabe a gente não leva esse carro pra dar um rolê! Então... Bora pro vídeo! E aí Conforme eu tinha prometido pra vocês Olha que nave Estamos aqui com uma Audi E o Dinho, que é o dono do carro Está disponibilizando aí o final de semana Sábado cedo, trouxe o carro aí pra gente conhecer Fala aí, quem é o Dinho? Conta um pouco sobre você O que você faz da vida Prazer é meu, obrigado por estar Disponibilizando o carro aí pra gente poder gravar Bom, isso aqui é uma Audi TT Modelo MK1 Ano 2003 Isso aqui é um sonho de moleque que eu tive Acho que é da sua época também Na época de Need for Speed Underground Fala, todo mundo gostava de jogar o Need Aí quando eu vi esse carro no jogo, eu falei, nossa senhora Um dia eu vou ter um desse Graças a Deus, eu me deu a oportunidade e tive um desse Aqui é a primeira versão de Audi TT lançada, né? É o primeiro Audi TT lançado Na verdade, eles lançaram o VR6 Que chama Audi TT 8N lá, né? Que é um motor seis cilindros Aí eu acho que eles não acharam que ficou legal Não sei o que foram as políticas deles Eles fizeram a versão turbo 1.8 turbo De duas versões 180 cavalos Tração dianteira só Uma saída de escape E a 225 cavalos Que é tração integral nas quatro E duas saídas de escape Que é essa versão aqui Que a VR6 parou de fabricar Certo Mas eu acho muito legal Ela é redondinha E já já era a vida clássica, né? Mas eu só puxei um pequeno De flagship de underground Era essa aqui, velho Era essa aqui pegada Na época tinha neon Tinha um sambal todo no jogo Mas fosse uns 15 anos atrás Nós ia em baianasso também Ia sair no carro de baiano lá Brilhando e tudo Eu tinha golzinho quadrado Com o neonzão embaixo Não tinha dia pra pôr neon Na época Colocar com as lâmpadas florescentes Que não era neon E sair No quadradinho? No quadradinho Olha só Na época do Need for Speed mesmo O do Lansou Vem as suriosas Hoje já não tem mais isso, né? Hoje eu com o do Alt7 Acho que é roda Outras coisas É mais Ah, mas conforme vai passando o tempo Sempre vai vindo uma modinha nova, né? Era a modinha da época aí, cara Eu curtia ser E eu sou apaixonado por esse carro aí Às vezes eu falo brincando Que eu vou vender Minha filha, não, papai Não vende, não Ele tá básico, assim Mas eu dei umas mexidinhas nele Não muita coisa Do jeito que eu queria Pra deixar bem clean Não um monstro Mas um carro forte de pegada Pra passear Na hora que eu quiser também Sentar o pé e ele responder Você comprou esse carro Ele era original? Ou ele já veio mexido em alguma coisa? Já tinha roda e tal? Ou você foi mexendo tudo desde o zero? Conta aí como é que foi o projeto Então, quando eu peguei esse carro Ele era original Ele não veio com as rodas original Na verdade Eu veio com as 20 Só que não era essa Certo Aí eu comprei essas aí Essa aí na traseira Tá lá 8,5 Na frente 7,5 São aro 20 também Aí, daí em diante Só mexia em roda Mais nada Aí o que acontece Esse carro tava dando um probleminha Num sensor De temperatura de escapamento Você começa a acelerar e cortava Aí não achava aqui Esses carros não acham aqui Só no eBay Aí eu comprei R$1.600 Com sensorzinho Coloquei e durou 3 meses Foi pro saco? Foi pro saco Comprei outro Durou 3 meses Falei só de uma coisa Falei que não é mecânica Vamos colocar Fulltech Já elimina todos esses sensores Aí comecei a mexer Então o começo do projeto Veio logo a Fulltech Já de cara Pra ela dar gerenciado em tudo E matar a dor de cabeça Exatamente Entendi Que Fulltech que tá ali? Tá com FT500 Aí Aí começou a mexer Aí coloquei a Fulltech Deu uma pressãozinha na turbina Tava tudo original Aí o Passiano Acho que não tava nem 100 por hora Acredito Não sei se o ex-dono Dar uma sapatada Aí desbelou comigo Tá original Desbelou comigo Falei caramba Vamos fazer o seguinte Já que eu vou mexer no motor Vamos forjar tudo Aí eu forjei Biela Pistão Aí já trocou o cabeçote Colocou o cabeçote aspirado Com tudo maior Aí já melhorou O mapa da Fulltech Pra entrar mais cavalaria Aí já colocou uma válvula HKS aqui Aí começou Começou a maldade Aí começou a maldade Aí ficou no que tá hoje Passou no Dino já a Scar? Passou no Dino na RX Passou no RX? Um abraço Um abraço pro Rodrigo aí da RX Passou lá na RX Eu conheço o Rodrigo Quanto que veio de potência no Dino? De roda Veio 275 de roda Mais ou menos O motor vai dar uns 315 Não tá do jeito que eu quero ainda O mecânico vai dar uma mexidinha no Stargate ali Ele falou que quer deixar Pelo menos 300, 320 de roda Vai dar uma apertada na porta ali Dá uma andada Pra ver se vem mais uma andada Vai ficar legal Mas só gostou de andar Pra caramba Quando a gente vai dar uma volta Você vai ver Eu vou ter a oportunidade de dar uma volta? Com certeza Cara, é sorriso no osso Não, mano O que mais que você... Assim, qual que é a ideia futura Pra esse carro? Você tem interesse em Fazer cada vez mais upgrade de potência? Ou quer mexer na parte estética? O que você tem de ideia aí Pro projeto futuro desse carro? Não, acho que pra mim já tá Tá suficiente, tá ótimo É o que eu queria era isso aí Não quero nada monstro Mas não quero uma coisa esperta Porque ele original já é esperto O original ele é 225 cavalos Ele é tração integral Então é nas quatro Ele gruda que nem carrapato Acelerou, tá no chão Agora com uns 315 mais ou menos Cavalaria já tá bom demais Ele dá uma despregada ou não? Dá Dá? Dá Câmbio manual? Câmbio manual Tem alguma coisa que você é apaixonado nesse carro? Porque todo mundo que tem um carro Sempre tem putz isso aqui E pra mim é a coisa mais linda do mundo Você tem uma paixão em alguma coisa especial nesse carro aí? Conta pra gente Eu gosto muito do cofre Eu acho muito bonito Esse cofre aqui Realmente é muito bonito Eu acho muito bonito É original Essa barra de extorsão Que é original Esse aqui? É É dele mesmo Ele só pintou de vermelho Mas o que eu acho O charme nesse carro aqui É a roda traseira Como ela é côncava E a traseira vai engolindo ela Ainda mais ela pra ser côncava É ó Vou mostrar pra vocês aqui No vídeo Dá pra ver Ó A parte dianteira aqui Ela não é tão côncava A parte traseira é bastante Cara Dá um ar muito bonito Olha aqui ó Muito top mesmo Você pintou a roda Ou ela já veio assim? Não Essa roda Ela tá envelopada Eu não decidi que cor Vou pintar ainda Aí eu mandei envelopar Mas eu acho que vou pintar De preto mesmo Aquele preto semi-fosco Mas cabe quatro pessoas aqui? Não Não Eu acho que todas Eu acho que nenhuma TT Só se a pessoa não tiver perna Tem outra pessoa no meio Porque fica muito desconfortável Banquinho de couro Tudo no luxo Carro muito bonito A FuelTech 500 aqui embaixo Discreto O lugar Eu achei que ficou perfeito Normalmente o pessoal Põe no meio do painel E chama muita atenção Na minha opinião Ali você escolheu o lugar Ideal pra colocar a FuelTech Ficou muito top Bom Todo mundo que gosta De preparar carro Mas com preparação E tal Sempre quer referência De mecânico Pô Onde é que você levou o carro E tal Conta aí Quem que é o seu mecânico Quem que cuida dessa nave Aqui pra você Quem fez o projeto Desde o início Aqui foi o Flávio O Flávio Vem da Laustec Lá de Jacarei Gente boa pra caramba Muito atencioso Ele fez o projeto Desde o começo Foi ele que pegou Pra FuelTech Sim Foi ele que deu as ideias Fala o que era melhor O que não era Foi na Laustec Lá de Jacarei Gente boa pra caramba Flávio? Flávio 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 da Laustec É conhecido lá Acho que muita gente Quem sabe o que são Já conhece ele também Então ó Se você quer Tem um Audi TT E quer deixar Desse jeito aqui Com um pouco de maldade Procura o Flávio aí Bora levar o carro Pra dar um rolê? Bora Chega perto Aqui que eu vou chorar Boa rapaziada Vinho Sangue bom demais Vai me dar a oportunidade De dar um rolê No Audi TT Então se segura Que eu vou no piloto Se lembra Coisa linda Não Deixou Tá forjado O câmbio é original Câmbio original 3 marches Só que é o câmbio DS3 Dizem que aguenta Até 600 cv Ah é? É De câmbio Você não vai ter Muita dor de cabeça Verdade Essa Audi TT Aqui é a mecânica DS3 Só muda a carroceria Mas é a mecânica DS3 Pode dar o chato de segunda? Pode Então vamos esperar o carro Já que é de segunda Vem baixo Nossa senhora Que coisa linda Que coisa linda Que resorte Eu nunca tive a oportunidade Dessa Pega sozinho Nossa Que coisa linda Então é daquilo que eu quero Tá vendo? Lindo demais Se quiser passear ali Passeia Se quiser sentar o pé Ele senta É eu tô vendo aqui Tá rodando o liso Certo? Devagarzinho Aqui ó Posso dar mais um Pode Cara Cara Tô super emocionado Feliz pra caramba De ter essa oportunidade E conheci o Dinho Pela internet Cara Você é sangue bom demais Obrigado Sem palavras Aí F��i Foi frio Bem bom Frio? Frio Até vem Cara, apaixonei, da hora mesmo Eu vou parar ali, quer que você volte aqui, talvez você tenha mais coragem, eu não sei É que você não conhece o carro também É, então, eu tenho medo de falar a verdade também Bom, rapaziada, eu adorei, agora nós vamos andar com quem sabe andar, né cara Próprio dono do carro, já conhece as manhas Tá todo jogando, velho E o pai da hora, tração nas quatro rodas e tá jogando tudo no chão, cara Segura demais Os vizinhos acharam, né, com esse pipoco Você mora em um condomínio, ou coisa assim, não sei, não sei Mas lá não tem como Lá tem que sair na maior Eu acho que é igual a qualquer condomínio, né É, e você mora lá, né, você não pode fazer zoeira Já chegou a multinha lá Ô, Dinho, obrigado Nossa, que feliz pra caralho Que oportunidade, velho Sem palavras mesmo, ó Muito obrigado Você quer que o pessoal que siga a gente tá vendo, né, rapaziada Olha, olha, cheguei lá Então, rapaziada, eu vou deixar o Instagram aí do Dinho Na descrição do vídeo Bom, rapaziada, esse é o fechamento do vídeo O dia mais emocionante da minha vida Eu tive a oportunidade de dirigir o Audi TT Trazer essa nave pra vocês E o Dinho, um agradecimento aí ao Dinho Disponibilizou o carro Dinho, sem palavras, tá? Obrigado Desculpa qualquer coisa É isso A gente vai ficando por aqui, rapaziada Valeu, tchau, tchau Tchau Tchau.